Bom Marombada, sem muita enrolação, vamos iniciar o vídeo aí com tudo, falando sobre o Muscle Contest Muscle World, que acontece esse final de semana, mais especificamente, sabadão em Campinas. Os maiores do Brasil usam Landerlan, o link tá na descrição. Bom Marombada, então bora iniciar aí falando da lista de competidores que teremos nesse sábado aí da Classic Physique. Temos nove competidores, dois deles eu acabei não encontrando aqui no Instagram. Mas vamos trocar uma ideia aí sobre os outros sete que eu encontrei, eu não encontrei o Fernando Castro aqui e nem o Francisco Silva. Mas vamos iniciar aí falando do Afonso, olha o Afonso aí rapaziada, o Afonso aí tem um bom volume muscular, tem alguns pontos fracos no shape dele, mas o que pegou aqui aos meus olhos, né, foi que ele tá um pouco atrasado aí pra uma atualização de quatro dias. Matheus Xingueral é aquele nome, cara, Coringa, mano, ele sempre tá ali brigando pelo topo e tudo mais. Mas o ponto dele, cara, é que por ele ser baixinho, ele não tem tanto volume muscular quanto ali os seus concorrentes. Mas ele é muito bom, cara, tem uma linha muito boa, chega sempre muito seco. É um cara aí que sempre tá brigando, qualquer vacilo dos seus adversários, Matheusinho tá ali na cola. Outro cara muito poderoso que vai subir nesse show aí é Luan Souza, Luan aí que se destacou lá em Campinas, no Man Soul Contest Brasil. Chegou muito bem, levou ali, ó, se eu não me engano, ó, top... Top 2, cara, é isso mesmo? Caralho, viado. Porra, moleque, nem eu lembrava que ele tinha levado top 2 e olha que eu tava lá, hein. Mas, velho, o shape do Luan é realmente um absurdo, mano. É aquele shape de fato clássico, velho, ele parece o Sean Rowden brasileiro aí. Olha aqui, velho, que pose bonita, mano, é muito sinistro aí o shape do Luan. Eu acho que, cara, se ele colocar um pouquinho mais de largura nessas dorsais aí, ele realmente aí briga por títulos atrás de títulos, mano, porque o cara tem um shape realmente aí sinistro, o Luanzinho. Outro cara que com certeza vai tá na briga aí é o Zardo, né, o Zardo que sempre chega muito condicionado também. O problema dele é o mesmo ali do Matheus Shingeral, ele não tem tanto volume. Outro nome que vai pra briga aí é Johnny Souza, Johnny Souza é que vem galgando posições aí, vem se destacando show após show. E aqui a gente entra aí na possível briga do top 2, rapaziada. Lucas Moraes que tem um bom volume muscular, chega bem seco, é bem largo o cara, velho. Vamos ver aqui, olha, essa atualização dele aqui, olha aí. Olha o duplo bíceps de frente dele aí, mano. É realmente um shape bem largo, né, boas pernas e tudo mais, dorsal aparecendo. Ele chegando aí na condição, mano, com certeza, com toda certeza, vai brigar pelo título junto ao Matheus Menegate, né, Matheus Menegate que ficou no top 2 lá no Texas Pro, atrás apenas aí da fera Zancanelli, velho. Então aí vai ficar essa briga, eu acho, no top 1 e top 2. O Gorila tava sendo cogitado pra entrar pra essa briga aí nesse show, mas o Gorila ainda tá lá em Dubai. Eu achei que ele tava aqui em São Paulo já, mas ele tá lá em Dubai ainda. Então, o Gorila estará fora dessa briga aí. Cara, eu vou até falar um negócio polêmico aqui, que pode soar polêmico com todo respeito aos competidores que vão fazer esse show, mas, mano, eu acho que esse negócio aí que a Manso Contest tá fazendo de colocar vários shows profissionais assim durante o ano é legal, porque expande aí, dá mais chances pras novos brasileiros estarem competindo lá no Olímpia. Mas, cara, eu acho que dois pontos acabam pecando. Primeiro, que esses brasileiros que conseguem a vaga não chegam naquele nível legal de Mr. Olimpia, onde a gente fala aí de top 15. Entre os 20 primeiros, podemos dizer assim, eu acho que a IFBB, cara, deveria fazer aí coisa de 20 shows profissionais em volta do mundo. Onde lá no Olímpia, assim, na Classic Physique, cheguem 20 atletas profissionais. Mais que isso, igual tá tendo hoje em dia aí de 40, 50 atletas, os caras acabam indo pra Olímpia, é uma baita de uma experiência e tudo mais. Mas, o nível acaba ficando bem baixo e, muitas das vezes, esses atletas acabam nem sendo vistos, porque em um show ali de 1 a 2 horas é muito difícil até o árbitro ver ali um atleta novo e conseguir ver que ele tem realmente um potencial ali pra se destacar num top 15. Então, cara, eu acho que não é interessante essa quantidade de show exagerada que tá tendo. E um outro ponto que eu acho que acaba prejudicando é o hype da competição. Acaba ficando uma competição meio que, podemos dizer, vazia. Não cria tanto interesse do público tá acompanhando e tudo mais. Antigamente, aí na época de Expo, quando tinha ali a Expo do Zancanelli junto com Ramon, que eram dois nomes ali de fato ali os maiores do Brasil, criava aquela expectativa do show acontecer, do público acompanhar, hoje em dia eu sinto que já não tá mais tendo essa expectativa toda. Até os próprios canais de notícia não comentam tanto dos shows aí que estão pra acontecer. Então, isso daí acaba não criando hype, não criando expectativa e, ao meu ver, acaba até prejudicando aí o esporte, cara. E, rapaziada, se você quer a minha opinião, eu acho que Matheus Menegate vai acabar levando a melhora e se ele chegar nesse mesmo shape aqui, nessa mesma condição que ele levou pro Texas. Mas eu quero também saber aí a sua opinião. Comenta aqui embaixo quem você acha que leva a melhor. E eu recebi a call aí que a suplementação da MIT está chegando, rapaziada. Nos próximos dias você poderá fazer a compra da sua suplementação do mês diretamente lá do site da MIT. A linha de suplementação mais acessível do Brasil, rapaziada. Whey Protein de 1kg, ó. Mais barato do Brasil. E aqui, ó, a gente não tá falando só de preço, não, rapaziada. Aqui a gente tá falando de qualidade e sabor diferenciado, meus manos. Pode confiar, velho. É preço, qualidade e sabor unidos aí num só produto. Então, se você aí quer fazer a sua compra da suplementação, fiquem ligados aqui no canal e lá no meu Instagram, que eu vou falar pra vocês assim que sair aí a suplementação, você já corre lá, usa o cupom RAFA, que você vai ter 5% de desconto e garantir a suplementação mais acessível do país, meu mano. Sem contar nas roupas da MIT, né, velho. Roupa da MIT, quem sabe que é qualidade insana. Realmente aí é uma roupa que, véi, dá pra sair, dá pra treinar. A linha comam frutas aí, pega fogo. Então vai lá e usa o cupom RAFA que você me ajuda demais. Bom, rapaziada. Vamos trocar ideia rapidamente aí sobre a categoria Open, meus manos. Após esse shape insano aí apresentado por Andrew Jacked nesse último final de semana, a Open aí é o hype do momento, meus manos. Andrew Jacked aí trouxe muitas expectativas pra todos, né, mano? O que esse cara aí vai trazer pro Olympia? Será que ele pode bagunçar ali aquele top 3? E a página Who's the Best Bodybuilding fez uns comparativos aqui onde eles colocaram quatro nomes, onde colocou Rádio Chopin, nosso brasileiro Rafael Brandão, a fera Derek Lansford, que tá gigantesco, mano. Juntamente com o Sansão Dauda e ali meio que ele deixou um comparativo ali, né? E a galera se sentiu ofendida nos comentários. Muita gente aqui comentou, ó. Por que Brandão? É... Ele ainda não tem nada pra fazer ali no top 5. Coloque aí Andrew Jacked ou Nick, eles estão à frente. Muitos outros brasileiros aqui, ó, colocaram Brandão será top 5, podem cravar. O outro colocou aqui, ó, Brandão, colocando aqui, ó, um troféuzinho. Outro perguntou aqui, ó, onde está Andrew Jacked? O outro aqui colocou, ó, Andrew Jacked perto do Rafa e deu umas gargalhadas ali. E mais um, ó, comentou aqui do meu lado, ó. O que Rafael está fazendo aí? Bom, rapaziada, então vamos trocar uma ideia aí com sensateza aqui do que que tá rolando, velho. Derek Lansford realmente tá impressionante, mano. Oito semanas pro show e olha o nível do cara, velho. Olha os detalhes no shape do cara, a condição, o volume muscular, mano. De fato aí, vai ser muito difícil aí alguém tirar o título de Derek Lansford, cara. Oito semanas, olha como o cara tá, velho. Mano, é muito volume muscular, com uma ótima qualidade, cara. Outro cara que vem aí impressionante também, né, como já é de costume, é a Rádio Chopin, mano. Olha o tamanho aí também do homem, cara. O quadríceps na fibra, cara. Olha o peito, mano, fibrando também. Outro cara que com certeza vai pra essa briga aí de top 5, mano, é Sansão Dauda, né, velho? Sansão Dauda que é um cara gigantesco, mano. Muito volume muscular. Então, com certeza, ele também vai tá na briga. Ele que é o atual top 3 do Olimpia, né? Só se ele realmente errar muito na condição aí. Outro cara que mostrou que tá pra briga aí esse final de semana foi o Andrew Jack. E o outro cara que promete ir pra briga é Nick Walker. Mas ele não tá numa boa condição, numa condição tão refinada quanto os seus outros oponentes. Nick Walker muda muito nos últimos dias ali, né, nas últimas semanas, mas até o momento não impressiona muito. Brandão pode entrar aí nesse top 5 tomando o lugar do Nick Walker? Com certeza pode, rapaziada, com certeza pode. Mas vai ser uma briga muito difícil, mano, que Nick Walker na finaleira ali costuma chegar com tudo e bugar com o seu shape. Cara, eu fico na torcida aí pelo nosso Brandão conseguir entrar nesse top 5. Existe possibilidades? Existe. Mas a gente vê aí que falando de volume muscular, os caras ainda, aparentemente, vou deixar bem claro aqui, ó, aparentemente ainda estão um pouco à frente aí de Brandão. Mas Brandão pode sim chegar no palco e se destacar por conta do condicionamento e sua linha. Que, cara, linha igual do Brandão não tem, né? E no condicionamento, se ele chegar ali naquele modo 3D, igual ele foi lá no Arnold, lá de Ohio, cara, é, a chance é grande dele bugar o mundo aí, hein? Mas vamos ficar de olho. Vamos ficar de olho que eu quero saber também aí a sua opinião. O que você acha? Você acha que Rafael Brandão pode entrar num top 5 da categoria Open? A galera tá pegando no pé aqui do Brandinho à toa? Comenta aqui embaixo. Rapaziada, agora eu queria trocar uma ideia aí sobre o Bibito Bodybuilder, o natural de 17 anos. Ele, cara, que vem bugando a internet, mano. É um natural de apenas 17 anos que realmente tem o shape sinistro aí, ó. Ontem ele fez um treino de dorsais com o Jorlan. Dorsal já bem desenhado, a Bibito, que já tá próximo do seu campeonato. Se eu não me engano, ele tá indo lá pra Santa Catarina a competir na NPC contra os hormonizados. E, cara, você quer saber a minha opinião, mano? Eu acho que o menino vai levar aí, velho. Vai levar, mano. Porque o Bibito, cara, tem um shape sinistro, mano. Shape absurdo do Bibito que eu vou mostrar pra vocês. Olha a dorsal do cara aí, velho. Inteira desenhada. É lógico que não tem aquele volume gigante que a gente tá falando de um atleta natural. Mas é um shape realmente muito alinhado. Olha ele puxando a dorsal aí, ó. As fibras vindo aqui. A fibra também pra cá, a fibreira pra todo lado, velho. E o Bibito, como eu disse pra vocês, tem um shape de fato impressionante, cara. Olha essa linha aqui, mano. Olha o tamanho da perna, cara. O tamanho da perna dele é o que mais me impressiona, mano. Eu, inclusive, já gravei com ele aqui, ó, pro meu canal, mano. A coisa de três meses atrás, onde ele tava no off-season. 17 anos e 100 quilos em pleno off-season, cara. Bibito, com certeza aí, é o nosso menino de ouro, mano. Que vai brilhar muito aí no futuro. No momento ele tá natural e tal. Ainda nem tem idade, né, pra pensar em hormônios e tudo mais. Mas eu tenho certeza que lá, pelos 18, 19 anos, se ele resolver pensar em hormonizar, o moleque vai ficar gigante, mano. Porque ele tem uma estrutura, realmente, aí, pra botar, que aguenta massa na carcaça. Vai, cara, ficar absurdo, mano. Com apenas 17 anos. E não é pra menos que ele já... O Jorlão, né, cresceu o olho e já puxou o menino ali. Porque o menino, realmente, é impressionante. Impressionante, João Vitor Bibito. Outro natural que eu quero comentar com vocês aqui, que é impressionante, cara. Esse aqui eu vou botar de tabela aqui no vídeo, velho. 21 anos, mano. Giovani. Olha esse moleque aqui, velho. Mano, tá vindo uns naturais aí. Estranho, velho. Estranho. Se eu não me engano, mano, esses... Olha o braço do moleque, velho. 47 de braço seco, velho. Com 21 anos, mano. Ele que ainda nem... Nunca competiu. Vai competir aí em breve. Ó, só sei de uma coisa, rapaziada. O Brasil promete bugar tudo. No fisiculturismo, nos próximos anos aí. Mas eu quero saber sua opinião. Bibito, João Vitor, te impressionou? Não impressionou? O moleque é sinistro ou não é? Giovani, é um absurdo também ou não é? Olha o Giovani aqui, ó. Ao lado do Boaz Henrique, cara. Que é um atleta profissional, mano. E o João, velho, do lado ali, ó. Pau a pau, moleque. Realmente é um shape absurdo. Mas eu quero saber aí a sua opinião. Comenta aqui embaixo. Chegou até que me dá aquela moral. Se inscreve, deixa aquele like, comentário pesadão. Te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço. Uma arombada.